Boa tarde a todos, mais uma vez aqui para cultuarmos, louvá-los ao nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Para você que nos acompanha através do Facebook da TV Sudeste, pode acompanhar também através do Facebook da nossa página da nossa igreja Ibo Guarapari e de igreja Pedro Batista de Orla Guarapari e também o nosso Instagram, tem todos os nossos materiais, conteúdos, onde você pode estar aprendendo mais de Deus Ibo Guarapari e de igreja Pedro Batista de Orla Guarapari. E o nosso culto também é editado e colocado no YouTube da TV Sudeste. Então você pesquisa em TV Sudeste no YouTube, curte lá, segue, tem bastante conteúdo que você pode aproveitar para o seu dia a dia. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer por mais um dia, mais uma oportunidade, mesmo que já está se enfilando, mas é uma semana que se inicia. Eu creio que Deus quer e irá manifestar o seu poder em nossa vida. Oremos. Seu Deus, meu Pai, te agradecemos, te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a convicção que o Senhor ouve as nossas orações e tenho a plena certeza que o Senhor responde. Em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado por tudo, ó Deus. Em meios às dificuldades, às nossas falhas, o Senhor ainda olha para nós com um olhar especial. E por isso que nós estamos aqui, ó Deus, para celebrarmos essa alegria, para celebrarmos essa oportunidade, para celebrarmos a esperança que é o Senhor, a esperança na nossa vida. Cristo Jesus, a esperança da glória. Em nome de Jesus, use-me. Use cada pessoa, que nós possamos ser ousados pelo Senhor e que nós possamos ser agentes de transformação para os perdidos. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus possa sempre abençoar a nossa vida. Quando eu falo abençoar a nossa vida, não estou falando de algo material. Não estou falando daquilo que é palpável. Não estou falando daquilo que é pelas forças dos nossos braços. Estou falando daquilo que Deus tem preparado para nós. Em nome de Jesus, Deus tem preparado muitas coisas para nós. Mas, para isso, nós temos que colocar o nosso mundo, o nosso mundo interior, em ordem. E nós iremos pensar aqui com o pastor Jefferson Benevide. E Deus, tão bondosamente, usa esse homem de Deus. E ele nos abençoar com a voz, com o canto, com o violão. Uma pessoa que tem a facilidade de aprendizagem de instrumentos. E a louvar ao Senhor, nos abençoar nessa tarde. Porque o pastor Tiago está viajando. Ele foi dando viagem em família. Então, nós oramos para que Deus possa abençoar o pastor Tiago nessa viagem. Que Deus possa abençoar o pastor Tiago nessa nova trajetória, nesse caminho, nesse final de semana. E no seu retorno, que será semana que vem. Que possa ser abençoado por Deus. E o pastor Jefferson não pôde ficar presente. Vou pegar aqui o nome da esposa dele. Que ela não estava se sentindo bem. O pastor Jefferson levou-o no hospital. E ela testou positivo para o Covid. O nome dela é Milênio. E nós estaremos orando pela Milênio. E devido a esse resultado, a esse exame positivo. O pastor Jefferson se encontra bem. Sem nenhum sintoma, nada de sintoma. Mas ele, por precaução, por estar junto em casa. Por ser a sua esposa. Ele também vai ter que ficar de quarentena. Então, ele estaria conosco hoje. E também na semana que vem. Mas não poderá estar presente. Devido a esse resultado da sua esposa. Ele até mencionou para mim que irá fazer também o exame. Mas mesmo assim, ele ficará de quarentena. Então, que Deus possa abençoar essa família. Que Deus possa curar Milênio. E se o pastor estiver, também Deus possa curar. E se tiver alguém assistindo. Aí, agora. Se tiver um parente. Se tiver um amigo. Um ente querido que você está passando por esse momento difícil. Ou mesmo você que seja infectado. Eu quero orar por você. Nós iremos orar. O pastor Delacirio me contou hoje que perdeu uma pessoa muito próxima. Ali na região de Cariacica, onde ele pastoreava. Era o pai da família que ele pastoreava ali naquela igreja. E nós iremos orar também por vocês. Porque nós sabemos que até mesmo. Se nós conhecermos a pessoa. Deus conhece todos. Então, Deus consola todos os corações. Oremos. Seu Deus, meu Pai. Te agradecemos. Te agradecemos, meu Deus. Porque o Senhor tem feito maravilhas, meu Pai. Em nossa vida. Mesmo em momentos difíceis. Onde nós temos visto amigos. Pessoas próximas. Alguns, meu Pai, de queridos. Passando, meu Pai, por esse momento, meu Pai, de Covid. Sendo infectado. E nós temos visto também pessoas, meu Pai. Não saindo, meu Pai, dessa situação. Mas sim, meu Pai, vendo a glória de Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Console essas famílias. Console, meu Pai, esses corações. Porque nós sabemos, meu Pai. Que a maior e a melhor escolha que nós podemos fazer. Ainda em vida. Que é escolher o Senhor, Jesus Cristo. E aquele, meu Pai, que perdeu esse adquirido. Mesmo sabendo, meu Pai, a vida que essa pessoa levava. Nós sentimos muito com a perda. Porque nós não fomos feitos para perder nem para morrer. Mas por causa do pecado nós temos essa consequência. Mas nós estamos aqui, meu Pai, para orar um pelos outros. Porque nós somos uma igreja, meu Pai, que se importa com o próximo. Em nome de Jesus, meu Pai. Visite esses corações. Que eles possam ser consolados, Pai, pelo Senhor. Eles possam entender, meu Deus, que tudo é um propósito. Mesmo, meu Pai, não estando dentro do nosso planejamento. Ou até mesmo dentro da nossa dimensão. Mas nós sabemos que nada foge da vontade e do querer do Senhor. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Em nome de Jesus. Previdimos, meu Pai, o consolo do Senhor. E também pedimos a cura. Para aqueles, meu Pai, que estão passando por esse momento difícil como a milênia. Pedimos a cura. Para aqueles, meu Pai, que estão orando, meu Pai, por alguém que está infectado. Pedimos a cura. Porque nós sabemos, como falamos no domingo passado, o sangue de Jesus Cristo, que nos purificou do pecado. Ele tem todo o poder para nos curar. Em nome de Jesus. Nós oramos a Deus. Nós intercedemos mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Porque nós sabemos que o Senhor tem a solução do nosso problema. Sabemos que a nossa causa não é somente nossa. Quando nós entregamos ao Senhor, essa causa também é do Senhor. Em nome de Jesus. Nos ajude, Deus. Nos ajude nesse momento de força. Em nome de Jesus. Amém. E essa semana eu também recebi algumas mensagens, algumas pessoas aqui da nossa região de Guarapari. Uma pessoa até mandou hoje para mim, ali da Praia do Morro, mandou mensagem para mim querendo ser discipulado, querendo oração e aconselhamento. Então você que nos assiste, você que quer ser discipulado, você que quer fazer o estudo bíblico, ou você que já aceitou a Cristo através do nosso culto, você que tomou um passo de fé e quer falar, Senhor, a partir de hoje, eu tomei essa decisão. E hoje você está assistindo a nós novamente. E você quer oração, você quer ser discipulado, entre em contato conosco. E tem eu, o pastor Tiago, o pastor Delacir, nós temos uma equipe para acolhermos, temos uma equipe para cuidarmos de vocês. Então vocês não estão sozinhos. A igreja batista é da orla de Guarapari. Nós olhamos com um olhar especial, porque Jesus Cristo, ele não morreu por tempo, ele não morreu por carro, móveis, não morreu pelo nosso dinheiro, morreu pela nossa vida. Então nós temos que olhar com um olhar especial para as pessoas. Fabiano, eu passo ali, Fabiano, ali em Muxaba me traz uma tristeza. Porque nós passamos ali no Muxaba, na região do Ministro da Praia de Moura, nós vimos uma área tão grande de moradores de situações de rua, né? Pessoas de situações de rua. Nós vimos ali também uma prostituição muito grande. E me traz uma tristeza, Fabiano, porque é um lugar de passagem. Quantas pessoas passam naquele local? E quantas pessoas que levam esperança? É diferente de passar e de levar esperança. Então muitas pessoas passam, mas pouca leva esperança. Eu pude parar ali naquele local. E uma pessoa que eu conheci, outrora, há muito tempo atrás, uma jovem, onde andava de skate ali na praia. E ela estava ali se prostituindo. E pra mim foi... Nós mexendo o meu coração, você vê uma menina nova crescendo. E eu estava passando de moto, parei, comecei com ela. E ela me fala que me traz essa situação. Ela estava internada, nem eu sabia. Tinha bastante tempo que eu não havia. E uma situação muito difícil. E ali eu comecei com ela, peguei o nome dela, estamos orando por ela. E eu vejo que tantas pessoas passam. Mas pouca leva esperança. E que nós, Fabiano, possamos ser essas pessoas que levam esperança. Nós, vocês que estão assistindo, possamos ser a pessoa que leva esperança. Passar, vários passaram. Eu fico vendo a passagem de Jesus, quando fala Jesus passou por ali. Eu não consigo enxergar, a não ser milagres. Aonde Jesus passava, milagres eram operados. Aonde Jesus passava, a gente via a família sendo transformada. Aonde Jesus passava, aquele que estava com fome era alimentado. Aquele que estava endemoniado era libertado. Então nós possamos ser esse agente. A gente de transformação. Que nós possamos levar a esperança. Então você que fez esse voto, você que tem nos assistido. Pastor, eu quero uma visita. Pastor, eu quero fazer um pedido de oração. Pastor, eu quero uma visita, mas como eu não posso nesse momento, quero fazer uma chamada de vídeo. Eu quero que o Senhor me ligue. Eu quero ser discipulado. Você pode declarar nosso contato. Nosso número é 27993098803. Tem um WhatsApp, você pode estar ligando, pode estar mandando um WhatsApp. Nós queremos aqui disponível para orar e para ser um agente de transformação para a sua vida. Então você já tomou a decisão. Você que voltou para o trilho, voltou para o caminho de Jesus. Porque é impossível. Aonde Jesus passar, não há milagre. Sempre há milagre. E o maior milagre é a transformação da nossa vida. O maior milagre foi a transformação da sua vida. O maior milagre foi a transformação da minha vida. Que eu era antes e que Deus fez hoje. Então esse é o maior milagre. Eu não vou me desafiar a cantar. Aqui nos bastidores eu estava cantando aqui, mas o Fabiano olhou para mim e falou, melhor não. Não tenho esse talento, esse bom como o pastor Tiago. Né, Fabiano? Então eu vou ficar só mesmo no ensino da palavra. E hoje nós iremos pensar sobre paz interior. A paz no nosso mundo interior. Que paz é essa? Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Em João 14, versículo 27. Eu convido você a abrir o seu smartphone. Em João 14, versículo 27. Eu convido você que não tenha uma Bíblia, não tenha um smartphone, não tenha nenhum mecanismo para abrir. Que você se concentra. E que você ouça a palavra de Deus. Não somente com os ouvidos, mas sim com os ouvidos no coração. Que eu vou estar lendo para vocês. João 14, versículo 27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração. Nem tenha medo. Vou ler mais uma vez. Se atende para essa palavra. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração. Não tenha medo. Não tenha medo. Interessante nessa fala, né? A paz que eu dou, o mundo não pode dar. Só Jesus Cristo. Eu quero trazer uma reflexão tão breve. Quero que você pense um pouco na sua semana. No seu dia. Estava conversando com algumas pessoas. Estava conversando quando eu cheguei aqui também. Com o nosso diretor Fabiano. E estava vendo que as coisas parecem que não irão melhorar. As coisas cada vez mais parecem estar chegando mais próximo a nós. Nós vimos na TV pessoas em São Paulo, pessoas em Manaus, pessoas em outro mundo, em outro país. Pessoas de lugares que nós nem conhecemos. Sendo hospitalizados devido a essa doença. Pessoas sendo tiradas do seu lar. Pessoas sendo levadas para o seu lar, ficando isoladas. Situações difíceis. Mas você parou para pensar que na nossa semana, o que aconteceu com pessoas próximas a nós? Você já parou para pensar o que aconteceu perto da gente? Será que isso cada vez mais nos traz paz? Será que isso nos traz refrigério para a nossa alma? Porque o texto aqui diz, deixo a paz a vocês. Não dou a vocês. Minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração. Nem tenha medo. E a primeira coisa que nós encontramos aqui, que a paz que Jesus está dizendo aqui nessa narrativa ali para os seus discípulos, é uma paz que Ele mesmo pode dar. Somente Ele. Então a primeira ensina aqui da palavra que nós encontramos, que essa paz, a paz interior, não é nada, e nem de nenhuma maneira, mecanismo humano. Não tem nada que nós façamos que nós possamos ter a paz. Não tem nada. Nós encontramos que essa paz, ela é de Deus. Nós enxergamos a luz do texto. A fala de Jesus para o seu discípulo, que deixou para nós hoje, a paz que Deus nos dá, só podemos alcançar por Deus. Não tem nada que eu possa fazer para ter essa paz. Essa paz vem de Deus. Sendo o ensino que eu encontro aqui nesse texto, não dou como o mundo dá. Como o mundo dá a paz? Como você consegue interpretar essa frase nesse versículo? Não dou a paz como o mundo dá. Como você enxerga a luz desse texto, essa frase? E eu pensando sobre isso, eu cheguei na conclusão que o mundo nos dá uma paz momentânea. É como o WhatsApp. O WhatsApp agora é como você temporalizar as mensagens. Você coloca um reloginho, e devido lá você marcar sete dias, depois de sete dias essas mensagens irão desaparecer. E essas mensagens, elas não irão voltar. Elas não irão voltar mais. Elas irão desaparecer. Mas nós encontramos aqui essa paz que eu não dou como o mundo dá, que é dessa maneira. A paz que o mundo nos dá é uma paz onde nós temos que conquistar. Nós temos que usar a força do nosso braço. E Jesus nos chama para não usarmos as nossas forças. Jesus nos chama para receber de Deus. Receber de Deus. Nós não iremos fazer. Nós iremos receber. Nós não vamos correr. Nós parados iremos receber. Mas a paz no mundo não é dessa maneira. A paz no mundo você tem que trabalhar. Você tem que se esforçar. Você tem que se dedicar. É a paz no dia 5. Chegar na sua cama, no seu travesseiro. Ficar tranquilo em sua mente, que o seu salário que você recebeu já pagou todas as contas. E ainda sobrou um pouco mais de dinheiro. Isso é a paz externa. É você saber que a sua família está todos bem com saúde. Isso é a paz externa. É você saber que o seu carro está com seguro pago. É você saber que tem gasolina para você rogar menos que está a 6 reais. É uma paz externa. Mas isso depende de nós. Depende do nosso esforço. Não estou falando de nenhuma maneira que você não deve se esforçar. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que a paz que Jesus nos oferece é uma paz além dessa, externa. A paz externa, nós temos encontrado no nosso dia a dia. É onde muitas das vezes nos acalma em algumas situações. Mas nos acalma externamente. E como eu disse anteriormente, temporário. Ela passa. É passageiro. O dinheiro que você conquistou esse mês, mês que vem já não é válido. Você tem que conquistar novamente. Olha como é que é passageiro. A comida que você comeu hoje, você já não vai utilizar para mais nada amanhã. Amanhã é uma nova refeição. Ou melhor, mais tarde é uma nova refeição. Não é uma paz que Jesus nos oferece. Nos acalma. Nos ajuda muito. E as nossas coisas resolvidas. Nosso mundo externo. Mas nosso mundo interior. Ele é mais importante. A paz que Jesus nos oferece. Que ele fala que não se turbe o seu coração, nem tenha medo. Porque a paz que Jesus nos oferece. É a paz que começa resolvendo todos os problemas. Interior. E quando resolve todos os problemas do nosso interior. Aí nós conseguimos fluir. Aí nós conseguimos resultados no nosso mundo externo. Então tem nada que façamos, resolve. Tem nada que nós façamos irá resolver. O nosso mundo. Aqui dentro. No nosso coração. Não na nossa mente. Não na nossa mente. Nada. Exatamente nada. Irá resolver. O que irá resolver. O que irá resolver. É Jesus. Que nos traz a paz de Deus. Que é no nosso coração. E quando eu falo de paz no nosso mundo interior. Quando eu falo paz de Deus. É uma paz onde ela nos traz refrigério para a nossa alma. É onde ela resolve todos os nossos problemas internos. E eu falo de Deus. E eu gosto de dizer que a paz de Deus lança fora toda a ansiedade. E eu gosto de dizer também que a ansiedade lança fora a paz de Deus. A ansiedade demonstra quem não tem a paz de Deus. Porque em Mateus 6, versículo 53. Nos traz a narrativa que Deus diz ali através de Jesus. Que todas as coisas. Todas estas coisas que foram narradas ali no texto. De servir, de comer ou de beber. Não irá faltar nada. Mas primeiro buscais o reino dos céus. E a sua justiça. Então nós encontramos que nós temos a paz no nosso mundo interior. E depois ela externada. Completando todas as áreas da nossa vida. E nós encontramos sempre entre nós. E quando nós somos ansiosos. Nós deixamos essa paz. Nós vivemos segundo aquilo que nós queremos. Ou nós vivemos segundo o nosso plano. Porque a ansiedade é quando nós confiamos naquilo que nós estamos fazendo. É quando nós estamos confiando na nossa estratégia. É quando nós somamos 2 mais 2 que vai dar 4. E se não der 4, vai ter um problema terrível. Mas quando nós temos a paz. A paz de Deus. Que é a paz que o mundo não dá. Você pode ter 1. Mas no seu coração você sabe que vai ter 3. Vai ter 4. Vai ter 5. Vai ter 10. Porque quem te prometeu. Quem te deu essa paz. É Deus. Uma história que eu gosto de ilustrar. Que se encaixa perfeitamente. A história do George Miller. O norte-americano. George Miller, ele trabalhava com orfanato. E ele tinha muitas crianças. E George Miller, ele ia no seu orfanato pela manhã. Antes do café da manhã, você dava a ele e todas as crianças. E agradecia a Deus. Agradecia a Deus pelo alimento. E várias vezes, várias vezes, não tinha o de comer. E Deus providenciava. Eu me recordo que em um dos seus livros. Os livros que narram a história da sua vida. Teve um certo dia que eles sentaram. Sentaram ali. Redoram na mesa. Sem ter o que comer. Sem ter o que beber. E eles oraram a Deus. Agradecendo pelo alimento que Deus iria providenciar. E esse livro narra que George Miller, quando acabou de orar. Viu uma pessoa que apercou sua companhia. Ele deu a notícia. E tinha tomado um caminhão de leite. Ali próximo ao alfanato. E a empresa estava doando o fulgão de leite para o alfanato. George Miller, quando ele faleceu. Encontraram alguns diários, algumas agendas, alguns cadernos de pedidos de oração. Eu não vou falar que números para mim não errar. Mas eu sei que é mais de 5 mil. Pedidos de orações respondido. Que ele contabilizava, registrava tudo. Só de orações respondido. Mas por quê? Porque ele tinha paz no mundo inteiro. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se é dificuldade financeira. Eu não sei se é dificuldade no casamento. Eu não sei se é dificuldade no seu relacionamento, no seu trabalho. ou na sociedade, ou se você está passando por algo injustamente. Você está sendo acusado de algo injustamente. Eu não sei o que é. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que Deus, além de saber, ele nos diz aqui no texto. Não se turbe o seu coração, nem tenha medo. Ele nos fala, não se turbe o nosso coração, nem tenha medo. Porque a paz, se nós deixarmos o nosso coração, a paz de Deus, irá trazer refrigério para a nossa alma. E a narrativa desse pequeno João 14, que começa no versículo 1, dizendo Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Então Deus vem nos trazendo aqui uma visão, através de Jesus, que há morada para todos no céu. Que há lugar para todos com Deus. Que Deus não faz acepção de pessoas. E Deus chama você. Deus escolheu você. Posso ser que você olhe para a sua vida agora. Você olha o seu mundo interior. Todo bagunçado. Você olha para a sua vida externa. Tudo desordenado. Conta para pagar. Casamento arruinado. Talvez você está em depressão. Família, permanente querida. Ou esteja com Covid. Está tudo arruinado. Mas ainda Jesus te escolheu. Como dia Deus me escolheu? Uma pessoa que confiava muito na força dos seus braços. Uma pessoa que trabalhava muito. Você trabalhava com uns 12 anos de idade. E comecei a distanciar da igreja que eu cresci, ouvindo e trabalhando ali, mediante a palavra de Deus. Mas acabei distanciando devido às forças do meu braço para alcançar objetivos. E o meu mundo interior começou sendo desgovernado. Eu não tinha controle do meu mundo interior. Estava arruinado. E o meu mundo externo, não preciso dizer nada. Ele reflete aquilo que é dentro. E Deus, mesmo assim, olhou para mim com um olhar especial. Mesmo assim, Deus me escolheu. E dessa maneira Ele está te escolhendo. Dessa maneira Ele está escolhendo você. Não se tuve o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa do meu pai. Que é meu pai? Deus. Há muita morada. Deus não faz a seleção de pessoas. Que você possa ouvir essa palavra com o coração. Que você possa decidir a fazer e habitar e fazer parte dessa família de Cristo Jesus. E se você quer, você na sua casa mesmo, Vê levantar as suas mãos. Se quiser levantar as mãos aí no chat, nos comentários. Ou você quiser baixar sua face, quiser se ajoelhar. Faça aquilo que for melhor para você. Nós queremos orar por você. Porque nós sabemos que Deus sempre, 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 Toda hora, todo momento, Ele investe em nós. Ele investe em nós. Eu te falo que Deus não perdeu a esperança por nós. Porque Ele enviou e Ele pagou. Com a moeda mais preciosa que Ele tinha. Com o seu próprio filho. Ele pagou com a sua própria vida. Então, eu creio que vale sim a pena nós se dedicarmos. Nós se entregarmos a Deus. E você não está sozinho nessa. Nós estamos com você. A nossa equipe pastoral. A nossa igreja. Nós oramos por você. Então, pode ser que você chegou pela primeira vez a assistir nosso culto. Pode ser que você já assiste há bastante tempo. Mas, ainda não tomou essa decisão. Nós, hoje, temos pessoas que têm nos acompanhado de longe. Tem uma pessoa que tomou a decisão que não reside em Guarapari. Tem uma pessoa que tomou a decisão lá em Manaus. E ela ora com a gente. Eu tenho ali abençoado com o ensino da palavra. Ela tem contribuído para o avanço desse reino. Tem uma pessoa lá na Suécia. Ela tem uma decisão. Eu tenho ensinado em cima da palavra. E ela tem contribuído com a nossa igreja. Ela quer ver financeiramente. E ela não está aqui. Então, você que ainda não tomou essa decisão. Você que reside até mesmo em Guarapari. Eu quero orar com você. Toma essa decisão. Vale a pena experimentar a paz de Deus. Não se tome o vosso coração. Não tema. Não tenha medo. Eu quero orar com você. Oremos. Seu Deus, meu Pai, te agradecemos. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor faz maravilhas. Até onde nós imaginaríamos que não... Não teria jeito. Em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra, onde o Senhor nos oferece a paz. A paz no nosso mundo interior. E nós temos a certeza que quando Jesus falou que essa paz que preenche o nosso coração, para nós não termos medo. Para nós não temer. Porque Deus sabia. E usou Jesus para falar conosco. Que era o próprio Deus encarnado. Que haveria situações para nos desanimar. A Tua Palavra também diz, para nós não olhar as circunstâncias, para nós olharmos para a cruz, olharmos para Jesus, fala que no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então que nós possamos ter bom ânimo. Nós possamos encarar a realidade. Mas sabendo que não estamos sozinhos. Estamos com Deus. Estamos com Jesus. Estamos com o Espírito Santo. Que habita em nosso coração. E você não está sozinho. Somos uma família. Somos uma igreja. Aonde nós iremos avançar. No ensino da Palavra de Deus. No ensino ao cuidado das pessoas. E foi para isso que Deus nos chamou. Em nome de Jesus. Nós possamos ser um agente. Um. Somente um agente. De transformação. Para o nosso próximo. Porque quando nós olhamos o resultado que foi na nossa vida. Nós desejamos que seja para os outros. Em nome de Jesus. Como o Senhor nos transformou. Transforme a vida dessas pessoas. Essas pessoas estão tomando a decisão pela primeira vez. E estão dizendo. Pastor, não aguento mais essa vida. Pastor, eu não quero mais viver essa vida. Pastor, eu estou fora. Não aguento. Me esgotei. Chegou no limite. Eu quero falar com você. Persevere. Entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Confia no Senhor. Que a paz não vem pela força dos nossos braços. A paz vem de Deus. E Deus quer te dar paz. E quando nós oramos. E nós confiamos em Deus. Imediatamente a paz abriu no nosso coração. Em nome de Jesus. Você tomou a decisão. A melhor decisão da sua vida. Que é caminhar com Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa semana. Para a honra e glória de todo mundo. Amém. Então você que tomou essa decisão. E quer entrar em contato com o pastor. Você que quer fazer um pedido de oração. Ou que é mesmo que é uma visita. É uma ligação. Anote o nosso número. Nós estamos aqui disponível para atender vocês. Nós estamos aqui disponível para servirmos vocês. Sabemos que alguns não podemos ir pessoalmente. Mas nós sabemos o poder da oração. Nós não podemos. Mas a nossa oração. Além de te visitar. Ela vai até os ouvidos de Deus. E nada, Fabián. E nada vocês estão assistindo. Nada vocês estão em casa. Não trabalham. Nada. Nada. Tire essa paz que Deus nos dá. Você pode anotar nosso número. E depois eu vou dar o último testemunho para nós finalizarmos a nossa aula. Nosso número é 27993098803 O último testemunho que eu quero dar para vocês é que hoje a minha família e a nossa igreja Igreja Batista da Orla de Guarapari A primeira Igreja Batista em Setiba A primeira Igreja Batista também de Guarapari A Igreja Batista em Jabaraí A terceira Igreja Batista de Guarapari E alguns pastores amigos Alguns amigos Alguns familiares Me abençoou no dia de hoje E eu quero agradecer O louvo a Deus pela vida em vocês Louvo a vida a Deus pela sua vida Fabiano Louvo a Deus pela vida em vocês Que me ajudou hoje no novo passo Hoje nós fizemos um almoço Ali Preparado pela minha família Pela família da minha noiva Onde nós estamos recadando fundos para o nosso casório Vocês estão ajudando um pastor casado E graças a Deus nós vendemos as manutés Vendemos mais de 100 manutés Feijão tropeiro E para a glória de Deus Deus abençoou as entregas Deus abençoou a produção Deus abençoou que as pessoas também gostaram Então foi um passo importante Na vida do pastor de vocês Eu quero dizer com vocês Quando nós confiamos em Deus Quando nós acreditamos Nada Nada tira a nossa paz E quando nós finalizamos as entregas Já era mais de duas horas As pessoas esperando Ansiosamente para comer Para experimentar E primeiramente para nos ajudar Vou falar Do coração de cheio de alegria E eu falando com as minhas irmãs Ali na casa da minha mãe Onde eu levei ela em casa Quando finalizamos as entregas Eu conversando com as minhas irmãs Porque nós somos em três Eu sou mais velho E tem duas moças E nós três estamos noivos Nós três iremos casar Se Deus permitir Minhas duas irmãs Estão projetando o casamento também Até mesmo esse ano Uma das minhas irmãs irá casar em agosto Dia 7 de agosto E nesse momento difícil Que estão passando Até mesmo financeiramente Até mesmo de estarmos juntos Como podemos reunir várias pessoas Nesse casório Eu conversei com elas E quando finalizou Eu falei uma palavra E a minha irmã Ela disse nós Que eu achei interessante Falei assim com ela Nós podemos Errar Nós erramos Muitas das vezes Na medição Do feijão Do feijão propeiro Na quantidade de farinha Erramos em várias coisas E quando nós fazemos Números Projetamos Nós olhamos Que muitas das vezes Um restaurante E lucra mais Do que a nossa produtividade Mas tem uma coisa Que nos traz A calmaria No nosso coração É a paz Porque a paz de Deus Quando a gente vê Naquela movimentação Na produção Imagina Uma coisa cheia de mulher Não era muito afalazada Então uma coisa cheia de mulher Motoboy Entregando E uma benção Mais uma benção Eu falei com vocês O ano passado Sobre um acidente Que eu tive Eu acabei Atropelando um rapaz De moto Ali na praia do Morro Fizemos Algumas ações Pizzas Açaí Para arcarmos Com um prejuízo Danos Ali no motoqueiro E pra glória de Deus Ele Fala que Aquele acidente Pra ele Foi algo de Deus Que mudou a vida dele E ele Fabián E ele E você Estou em casa Se ofereceu Para entregar Minas mamitérias E ele Você conheceu Ele hoje Fabián Ele veio aqui Te empregar E ele falou assim Comigo Pastor Ele parou na rua Pastor Vem nós Minas mamitérias Você não me chamou Para entregar Se você não me chamar Eu vou ficar com raiva De você E ele se dispôs Na sua parte Da manhã de folga Agora tarde Está trabalhando Na sua folga A me ajudar A entregar Minas mamitérias Olha que milagre Então possa ser Que não deu A lucratividade Que imaginaremos Uma vou te dizer A paz que nós temos Não tem lucro melhor E a minha irmã falou Assim comigo É verdade irmão A gente pode estar Muitas das vezes Fazendo Um alvo Para o seu alcançado Como ela vai casar agora Em agosto Muitas vezes Não alcancei Como ela não alcançou Ainda a sua casa própria Para eu de construir Devidos materiais Mas ela falou A paz que nós temos Em Deus No nosso coração Nada Tira E é isso que Deus Está nos oferecendo Aqui no texto De João 14 Versículo 27 Não tenha medo Não tenha medo Essa paz Que ele oferece É a paz Que mesmo Estamos dando Tudo errado Mesmo Nós estamos Em situação de caos A paz De Deus Reina Em nosso coração E Deus irá Resolver Todos nossos problemas Não da maneira Que queremos Mas se da maneira Que deve ser feita Confia nessa palavra Vamos finalizar Que participava De outra igreja Diz que ia participar Conosco Eu vou estar Lir para visitar Meus amados Existem pessoas Passando o momento Mas a paz de Deus Consolam Todos nossos corações Então vocês Entrem em contato Eu quero orar Com vocês E a paz de Deus Quando se experimenta Uma vez Você nunca mais Ficará sem ela Ela é uma fonte Que nunca se esgota Ela nunca se acaba Ela nunca falha É a paz de Deus Óremos Seu Deus Eterno Pai Santificado Seja o teu nome Nós Muitas vezes Não sabemos Nem como Iniciar uma oração Pelas nossas falhas Pelas palavras Ó Deus Não sabemos A colocação Ó Deus Perfeita Para usar Para falar Com o Senhor Mas o nosso coração Como o Senhor O conhece Antes mesmo De eu falar uma palavra O Senhor sabe O que eu quero falar Como essa pessoa Está orando Para o outro lado Talvez a sua primeira oração O Senhor sabe O que passa No coração dela O Senhor ainda Nos entende E ainda responde Nossa oração Muito obrigado Deus Por uma semana Que se inicia Muito obrigado Deus Pelo Senhor Que nos mantido Em pé Nos mantido Firme Nos mantido Vivo Quantas pessoas Perderam a sua vida Mas o Senhor Nos ama Tão generosamente Que nos deu A oportunidade De vivermos um pouco mais Alguns Já estão vendo A glória Do Pai Alguns Já estão fazendo Morada Desse lugar Que o Senhor Preparou Para nós Mas enquanto Nós Estamos Vivendo Nessa terra Nós possamos Viver Uma vida Reta Uma vida Íntegra Uma vida O Pai Onde leva Esperança Para outras Pessoas Quando o Senhor Passava no caminho Havia milagre Quando nós passamos No caminho Possa sempre Havia milagre E o maior milagre É a transformação Da nossa vida Em nome de Jesus Use a nossa vida A nossa semana Possa ser repleta Não O Pai De se Coações boas Mas se Que nós Possamos Proporcionar Coações boas Para as outras Pessoas Que nós Possamos Ser Esse agente E que nós Possamos Estar firme Como igreja Firme Como família De Cristo Jesus Estamos Espalhados Pela Essa terra Estamos Espalhados Do Guarapari Mas nós Estamos No país Juntos Estamos Ligados No corpo De Cristo Jesus Estamos Ligados No sacrifício De Cristo Jesus Que é a família A família De Deus Em nome de Jesus Muito obrigado Obrigado Por tudo Deus Obrigado Deus Porque o Senhor É generoso Que o Senhor O Pai nos traz Paz Ao nosso coração Que o amor De Deus Que a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo E a consolação Do Espírito Santo Que não nos deixou Possa permanecer No nosso coração Em nome de Jesus A igreja A família De Cristo Jesus Espalhada Por essa terra Espalhada Por essa cidade Espalhada Por esse Brasil Espalhada Por esse mundo Nós dizemos Juntos Amém Que Deus Abençoe Sua vida Que Deus Faça Resplandecer A glória De Deus Na nossa face No nosso dia Na nossa Atitude E que nós Possamos ser Um agente De Deus E eu quero Orar Por você Eu quero Poder Conversar Com você Eu estou aqui A nossa equipe Está aqui Disponível Para te atender Que Deus Abençoe Pela semana Abençoada Por Deus E que nós Possamos ser Uma família Forte Nós Possamos ser Uma família Verdadeiramente Que confie Em Deus Você pode Na nossa página No facebook Ibo Guarapari Igreja Beno Batista Odiona Guarapari Lá Com o nosso Número de contato Com o nosso Número de contato Com o nosso Chat Você pode mandar Mensagem Pode mandar No whatsapp Fica à vontade Nós queremos Orar com você O Fabio É o nosso diretor Está aqui Regendo As nossas câmeras O nosso áudio E ele tem Presenciado Que ele Trabalha O seu dia a dia Com pessoas Com famílias Com empresários Com pessoas carentes Com todas as áreas Com Guarapari Ele tem visto Ele tem trabalhado Muito também No interior Aqui na nossa Região do interior E ele tem visto Muitas pessoas Necessitadas E carentes Da palavra de Deus E vocês Querem ter a oportunidade De entrar em contato Conosso Querem ter a oportunidade De escrever Suas vídeos de oração Então não tenha vergonha É como diz a palavra Não tenha medo Não tema Não se tudo No nosso coração Credes em Deus Credes também em mim Esse menino sou eu É Jesus Crê na palavra de Deus E nós sabemos Que na casa do pai Há muitas moradas E é pra lá Fabiano E é pra lá Vocês estão no menino É pra lá Que nós iremos Independente Da nossa morte Se é de covid Se é sem covid Se é de acidente Independente Da forma Da nossa morte Deus já preparou Um lugar para nós Que Deus abençoe Que Deus abençoe Obrigado.